Viajar com segurança é viajar com a Sicred. A Sicred me ofereceu o cartão Black Mastercard. Com esse cartão, eu tenho um consultor de viagens para ajudar com as hospedagens em hotéis, resort, transporte aéreo, passeios turísticos, aluguel de automóveis. E além do mais, eu tenho acesso a mil salas VIPs em 120 países à minha disposição. E o programa de recompensa? Quanto mais você usa o seu cartão, mais você ganha. Aproveite experiências exclusivas que só o seu cartão oferece. Realize seu sonho de conhecer vários países. E isso graças a Sicred, agência Ibirité em Minas Gerais. Venha para a Sicred, agência Ibirité. Eu garanto, eu confio, eu indico. Eu vou te dar uma boa 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 boa